Olá, o TH Entrevista dessa semana recebe o advogado trabalhista Henrique Messias, que vai explicar para a gente como é que funciona e quais são as regras para o contrato temporário no fim de ano. Seja bem-vindo Henrique e obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Paulo. Estou sempre à disposição e é sempre uma satisfação vir aqui conversar com vocês no TH Entrevista. Então Henrique, explica para a gente primeiro como é que funciona o contrato de trabalho temporário. Perfeito. É muito comum, Paulo, a gente ter nesse período de final de ano um acréscimo na demanda de trabalho, principalmente do comércio. A gente tem um aquecimento do comércio, a gente tem os feriados, Natal, Réveillon e etc. Tem as férias das pessoas, décimo terceiro salário e a consequência disso é esse aumento de demanda e a necessidade dessas empresas contratarem, aumentarem seu número de empregados, de funcionários. Essas empresas podem recorrer a um contrato por prazo determinado, que é o contrato de experiência, por exemplo, que é a empresa que contrata diretamente aquele trabalhador ou ainda ela pode recorrer ao conhecido contrato temporário. A diferença, Paulo, é que no contrato temporário necessariamente a empresa contrata uma outra empresa, que é a empresa que vai contratar o empregado e aquele empregado vai prestar serviços à tomadora do serviço, que é a empresa que contratou a empresa de terceirização, a empresa de trabalho temporário. Então funciona dessa forma. A empresa que precisa do trabalhador, ela contrata uma outra empresa e essa empresa, por sua vez, contrata o trabalhador para prestar os serviços à primeira empresa. É o contrato temporário que a gente diz que tem um prazo de até 180 dias, podendo ser prorrogado por mais de 90 e só se justifica nessas situações de aumento de demanda. No caso, o trabalhador temporário, ele tem os mesmos direitos daquele trabalhador permanente, definitivo? Perfeito. Exatamente os mesmos direitos. O trabalhador temporário é empregado como os demais. Inclusive, ele tem que receber o mesmo salário do trabalhador que não é temporário, desde que a função seja a mesma, tá, Paula? Funções idênticas, salários idênticos. Qual a única diferença? E aí a gente fala de trabalhador temporário ou ainda do contrato de prazo determinado. A diferença é que esses dois contratos, ele já tem no início, lá na contratação, um prazo previsto para o encerramento. E a consequência disso é que não existe o aviso prévio, por exemplo, porque o aviso prévio só é devido quando é um contrato por prazo indeterminado. Não existe o seguro-desemprego, porque o seguro é para aquele trabalhador que não espera ficar desempregado e de repente ele está ali desempregado sem sua fonte de sustento. Então, não tem aviso prévio, não tem seguro-desemprego e não tem também a multa de 40% da FGTS. Porque a multa de 40% é devida quando a rescisão é sem motivo. E, nesses casos, não é a rescisão sem motivo porque a rescisão acontece em virtude do prazo que estava previsto que ele aconteceu. Então, à exceção do aviso prévio, do seguro-desemprego e da multa da FGTS, todos os demais direitos são devidos aos trabalhadores do contrato por prazo determinado ou ainda do trabalhador temporário. Isso ajuda a desafogar, no caso, a não sobrecarregar aquele trabalhador definitivo. A contratação temporária é justamente para isso, para dar satisfação também ao cliente e para não sobrecarregar também aquele trabalhador. Perfeito. A gente tem um aumento da demanda, como já falamos, e há necessidade da contratação dessas pessoas. E, além disso, Paulo, além de não sobrecarregar o trabalhador que já é o trabalhador, aquele que não é o temporário, que é o trabalhador permanente daquela empresa... Já está ali no batente diário, né? Exatamente, que já está ali. Além de não sobrecarregar esse trabalhador, é uma grande oportunidade para aquelas pessoas que não estão no mercado, que estão buscando uma colocação, que estão buscando um emprego, de mostrarem o seu serviço, de mostrarem o seu trabalho. É muito comum as empresas contratarem nesse período de festas e depois, em virtude do compromisso daquele trabalhador, em virtude do interesse daquele trabalhador, elas transformarem esse contrato, que, a princípio, era um contrato que tinha um prazo previsto para acabar e um contrato por prazo indeterminado, e ele volta para aquela regra geral dos contratos por prazo indeterminado. Então, além de você ajudar aquele seu trabalhador nesse período, você traz também uma oportunidade para aquelas pessoas que estão desempregadas. O trabalhador temporário, ele tem a mesma jornada de trabalho do definitivo, por exemplo, 40 horas, é a mesma coisa? Exatamente, Paula. É como a gente já tinha falado, são exatamente as mesmas situações. Só muda, aviso prévio, seguro-desemprego e a multa da FGTS. Então, a jornada de trabalho é a mesma, o salário é o mesmo, todas as demais regras trabalhistas são exatamente as mesmas. Se, eventualmente, ele for além daquela jornada, ele tem as horas extras, se ele trabalhar nos feriados e nos domingos, ele tem que compensar ou receber em dobro, então as regras são as mesmas. O colaborador também tem os seus deveres, né? De zelar por aquele trabalhador que está sendo contratado de forma temporária para que o trabalhador execute melhor o seu trabalho, que ele forneça também os materiais necessários. Nada do trabalhador temporário ter que se virar, né? Sim, sim. A empresa, na verdade, ela precisa propiciar os meios necessários para que o trabalho aconteça. E a pergunta é bem interessante, Paula, por quê? Porque é muito comum o trabalhador, o empregado, ele imaginar que aquele contrato de trabalho só lhe traz direitos. Isso não é verdade, tá? O contrato de trabalho, ele traz direitos para o trabalhador, mas ele também traz deveres. A empresa tem a obrigação de pagar o salário, a empresa tem a obrigação de cumprir com a lei trabalhista, mas o trabalhador também tem a obrigação de prestar o seu serviço naquele horário previsto. O trabalhador que tem que prestar o seu serviço tem que estar lá na empresa naquele horário, o trabalhador que tem que prestar o seu serviço de forma adequada, tem que estar com a atenção necessária, inclusive para ajudar os temporários. Então, o contrato de trabalho, ele traz direitos e deveres, tanto para o empregado quanto para o empregador. Ok, Henrique. Você quer acrescentar mais alguma informação que acha importante? Eu não perguntei. Sim, tem outra informação. A gente está falando de feriados, né? Informação importante. Que nós temos alguns feriados estaduais, Paula, agora, dia 20 de novembro, por exemplo, dia 30 de novembro, que são feriados previstos na legislação do Estado, mas que não são válidos para os trabalhadores de iniciativa privada, para os seletistas. Essa pergunta tem me chegado muito e aproveitar a oportunidade para esclarecer isso, porque a lei federal é que disciplina os feriados para os trabalhadores de iniciativa privada, para as pessoas empregadas que têm carteira assinada. E a lei federal diz que somente existe um único feriado estadual, que é a data magna daquele Estado, no caso de Alagoas, é o dia 16 de setembro. Então, para os trabalhadores de iniciativa privada de Alagoas, para os seletistas, o único feriado estadual válido é o dia 16 de setembro. Portanto, 20 de novembro e 30 de novembro são dias de trabalho normal, né? A pessoa vai trabalhar segunda-feira como qualquer outra. Ok, muito obrigada pela atenção, pelas informações e seja sempre bem-vindo aqui. Eu que agradeço, estou sempre à disposição e até a próxima. Ok, muito obrigada. E o TH Entrevista fica por aqui e até a próxima.